Um presente pra mim... Que que é isso aí em cima? O meu aniversário é hoje, assim. Tô vendo direito? Aham! Bem-bem-vindo aqui nos inscritos, estamos 104 inscritos. Aham! 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 Ô, Moki, por que é que cê tá assim? O Deus, hoje nós comemos até uns 104 inscritos. Aham! Aham! Nossa, hein? É tão demais, hein? Então, você sabe? Então... Já sei! Aniversário de 104 inscritos! É o Natal! É o Natal! Oh, galera, o que que tá acontecendo aqui? Peraí... Hoje é o aniversário de quê? Não é aniversário de ninguém, não! O aniversário do Olivo Neto foi de 3 de janeiro! Ô, Plantia, você esqueceu que a gente completou 104 inscritos? Aham! Aham! Você já... Você já... Você já... Você já... Viu com o negócio de aham! Tá! É o aniversário de 104 inscritos! É o aniversário de 104 inscritos, aniversário de 104 inscritos! É o aniversário de 104 inscritos, aniversário de 104 inscritos, aniversário de 104 inscritos!